Viva, apostar arriba os seus Dictacoins, chavales. Para os que sejam novos, aqui vocês terem uma moneda de canal. Que ela terem abaixo, que é dourada. Quer ficar contento? Dá ação mais recente, dize esse gol. Inscreva-se e dê um like. É a coisa mais legal a se fazer. Com isso, depois podeis canjear coisas. Às vezes, também tem coisas de bilhete. Então, depois...